Denis, chegou a hora. Que tipo de jogo você que é acostumado a decisões tem que implantar o Santa Cruz quando a bola bolar no primeiro apito? É uma bafa? É um estudo? É um jogo trabalhado, pensado? Qual é a postura para se jogar no primeiro apito da decisão do Santa Cruz? Com certeza, é ir para cima. É o jogo da nossa vida, até porque não tem outro. Esse é o último jogo, então, simples desafio, a gente tem que ir para cima de todas as maneiras, só que, lógico, com calma, com muita tranquilidade, saber na hora certa também, para não ser surpreendido. Como é que é ir para cima com calma e tranquilidade? Tocar bem a bola, né? Na hora de atacar, saber, os caminhos certos de atacar, e na hora que atacar também, é lógico, ter aquele posicionamento legal ali atrás para, na hora do contra-ataque, estar bem posicionado. Denis, o Zé esteveu agora com a gente aqui e disse muitas vezes a palavra sorte. Em um jogo disputado, tecnicamente, talvez não tão bonito, a sorte é fundamental para colocar uma bola para dentro. A sorte também é muito importante para o atacante, para colocar essa bola, e é exatamente vocês que são mais cobrados por isso. Realmente, gol de final é gol de sorte? Eu creio que sim também, né, cara? Mas a sorte vem para quem trabalha, né? Se a gente não trabalhar dia a dia ali, a sorte não vai aparecer. Mas, esperando que tanto o trabalho como a sorte nos ajudem aí nessa última partida. A defesa deles vai sofrer uma alteração, um jogador novo no esquema 3-5-2. De alguma maneira, taticamente, eles podem se desentender? Você acha que é possível um esquema mais complexo? São três jogadores naquele setor? Sim, até porque o jogador que está entrando, acho que não vem jogando, né, um tempo, perde um pouco de ritmo de jogo, né? Então, com certeza, a gente vai ter um pouco de dificuldade nessa situação aí, nessa posição. Mas, aquele negócio, cada jogo é uma história, ele está uma cara sem jogar, pode entrar e entrar bem. Só que a gente vai fazer por onde, não só ele e Crissa, mas como é que o esporte. E a briga pela artilharia, Denis, ainda passa pela sua cabeça? Como eu sempre venho falando aqui antes, cara, passar, passa. Até porque eu sou atacante, todos atacantes vivem de gol, né? Eu não sou diferente. Mas a minha primeira opção, que nem eu falei, desde que eu cheguei aqui, é brigar pelo título. Ser campeão. E a artilharia pode, se tiver dívida, vir naturalmente. Agora, você tem a condição de ídolo desse elenco e, na cabeça do torcedor, nos seus pés, está a esperança do título. Então, que mensagem você deixa para eles aí, antes dessa decisão? A mensagem que eu digo, cara, é que pode ter certeza que não só eu, como todo grupo, toda equipe, vai entrar com muita raça, muita determinação para a gente sair de lá da ilha com esse título. E que eles compareçam lá, que a gente vai procurar dar o máximo para que a gente saia de lá campeão. Pô, Denis, você é coartilheiro, estadual e tal, mas não rolou o gol para os clássicos. Guardou o melhor para o fim? Aí só que pode responder a Deus, né? Espero que ele tenha guardado essa surpresa para mim, aí ele vai responder não só para mim, mas como para você também. Por que tu acha que o Sata merece ser campeão? Como eu falei, pelo grupo, que é um grupo bastante forte, um grupo bastante unido, entendeu? A gente não fez um bom primeiro turno, um bom segundo turno, acho que a gente fez um excelente segundo turno. Então, acho que a gente mereceu esse título, sim. Denis, você foi um jogador que descontou no Atlético-Paranense, um dos principais atletas no Brasil naquela época. Depois você foi para o Flamengo, teve esse futebol muito questionado. Após um período de inatividade, você se tornou, voltou a fazer gols. Você, se chegar a conquista desse título pelo Santa Cruz, poderia ser a resposta daqueles que duvidaram do seu futebol? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu falei, se eu parei, sim, foi por opção própria, não por oportunidade do clube, que até porque tinha bastante. E eu ter votado até, por ter ficado um ano e meio parado, ter votado, votar bem, quando eu votei, hoje está brigando pela artilharia do campeonato. Aí, só para coroar essa minha vota, não tinha nada melhor do que o título. Se a gente conseguir esse título aí, com certeza, é uma volta por cima bem dada. Outra questão também, com o título, se vier, certamente virão as sondagens. Qual é só o pensamento para o futuro? Fica no Santa? A sondagem já está tendo um monte aí, inclusive proposta também. E vamos lá. Só que é o seguinte, eu estou feliz aqui, eu espero continuar aqui no Santa Cruz, só que a minha permanência aqui vai depender da minha conversa, que eu e o meu empresário vai ter com o presidente, com a direção, para que eu continue assim, aqui, né? Não adianta só eu querer ficar aqui. Vai depender deles também fazer com que eu continue, né? E o meu objetivo é isso, continuar. Tem sondagem de algum rival na Vila Capital? Isso aí a gente pode deixar aí um pouquinho... Qual dos dois? O homem ou o homem? Uma expectativa aí, de repente, vocês podem saber mais tarde, mas a essa resposta eu não posso responder agora. Tá bom, agora, quanto é que pesa essa cruz aí? Ah, de razão, a gente costuma. É, o que é que simboliza para você? O que é que representa para você? Tudo, né, cara? É um sinal da cruz aí que... Afastar um pouco os olhos mal aí de cima da gente. Tem muito de mal? Ah, com certeza, né? Todo mundo, todo canto tem. Não só eu, não só em cima de mim, como de você. Todo ser humano sempre tem, né? Aquilo olhinho ali que incomoda um pouco. E a gente usa essa cruz para proteger um pouco. Ok? Obrigado.